Ela tá doida 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 Ela quer liberdade, seu corpo não para a balança Ela não segue, manda, ela lança, porque ela é ousada Com as amigas, ela nunca sabe de romance Tira a onda, pilota o Mustang, fechando com a cachorrada Está esquecido, agora recortou o vestido O da Cota tá mais abusado, eita menina danada É caçadora, mercenário não é mais caloura Deixa eu ter essa menina, santinha, agora é pecadora Ela tá doida, 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 doida Pra beijar na boca, com boca, com boca Tá doida, 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 doida Pra beijar na boca, com boca, com boca Se é sucesso novo, vem ser meu ferroado Era eu correndo, o gado e tu dando uns perdido Tirando onda, beijando meus amigos Errou comigo e perguntou o que aconteceu Vaqueiro, olha pra cá e pensa que se foi valeu Valeu, valeu, valeu e tá valendo É você sozinha e eu com o outro, me querendo Valeu, valeu e não quero mais não Ficaba no Mason Mark Vai demanda, doida, 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 doida Era eu correndo, o gado e tu dando uns perdido Tirando onda, beijando meus amigos Errou comigo e perguntou o que aconteceu Vaqueiro, olha pra cá e pensa que se foi valeu Valeu, valeu, valeu e tá valendo É você sozinha e eu com um monte me querendo Valeu, valeu, que não quero mais não É gata sendo que subindo é contramão Valeu, valeu, que não tá valendo É você sozinha e eu com um monte me querendo Valeu, valeu, que não quero mais não É gata sendo que subindo é contramão Se você está pensando, eu vou pegar no seu pé Pois eu vou tá vaguejada com a carrada de mulher Se você está pensando, eu vou pegar no seu pé Hoje eu vou pra vaguejada com a carrada de mulher Valeu, 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 tá valendo É você sozinha e eu com um monte me querendo Valeu, valeu, que não quero mais não É gata sendo que subindo é contramão Valeu, 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 tá valendo É você sozinha e eu com um monte me querendo Valeu, valeu, que não quero mais não É gata sendo que subindo é contramão Se você está pensando, eu vou pegar no seu pé Hoje eu vou pra vaguejada com a carrada de mulher Se você está pensando, eu vou pegar no seu pé Hoje eu vou pra vaguejada com a carrada de mulher Valeu, 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 tá valendo É você sozinha e eu com um monte me querendo Valeu, valeu, que não quero mais não É gata sendo que subindo é contramão Valeu, 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 tá valendo É você sozinha e eu com um monte me querendo Valeu, valeu, que não quero mais não É gata sendo que subindo é contramão Tá bom, meu parceiro, Júlio de alumínio Carlos Supernova Tamo junto, meu vaqueiro Cê abre todos os vaqueiros, é ferroado Ui, oi Ui, se é ferroado Olha, chega o fim de semana Vou cair no farró Valor e a morena Eu nunca saio só Cavalo aqui do lado, chicote Na outra mão Todo mundo me conhece Sou raqueiro campeão E na vaquejada você já sabe como é Vaqueiro quer vaqueiro Vaqueiro quer vaqueiro Derruba, põe no chão Vaqueiro quer vaqueiro Toma pinga com limão Vaqueiro quer vaqueiro Derruba, põe no chão Vaqueiro quer vaqueiro Toma pinga com limão Vaqueiro quer vaqueiro Vaqueiro quer vaqueiro Toma pinga com limão Vaqueiro quer vaqueiro Derruba, põe no chão Vaqueiro quer vaqueiro Toma pinga com limão Olha, chega o fim de semana Vou cair no morrão Com a loira morena Eu nunca saio só Cavalo do lado, chicote na outra mão Todo mundo me conhece Sou vaqueiro campeão E na vaquejada você já sabe comer Vaqueiro que é vaqueiro Vaqueiro que é vaqueiro Derruba banho no chão Vaqueiro que é vaqueiro Toma pinga com limão Vaqueiro que é vaqueiro Derruba banho no chão Vaqueiro que é vaqueiro Toma pinga com limão Vaqueiro que é vaqueiro Derruba banho no chão Vaqueiro que é vaqueiro Toma pinga com limão Vaqueiro que é vaqueiro Derruba o banho no chão, vaqueiro quer vaqueiro Toma pica com limão Sente a pegada, cê é ferroado O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não mudar sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala, eu não tô levando nada Nada que é seu, nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundo Mas pra facilitar pego minhas coisas e sumo Descide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas me se vibra depois de eu se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Descide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas me se vibra depois de eu se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não mudar sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala, eu não tô levando nada Nada que é seu, nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundo Mas pra facilitar pego minhas coisas e sumo Descide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas me se vibra depois de eu se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Descide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas me se vibra depois de eu se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Oh, paixão! É mais um gole de cerveja aqui nesse amargo E a saudade que não dá trégua E quando eu acho que tô te esquecendo No outro lado encosta o carro E o desgramado já desce aumentando o volume E o ponto fraco é essa moda Que cê chegou tocando Veja se toca mala, moça Coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto Mais Veja se toca mala, moça Coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto Mais eu bebo É mais um gole de cerveja aqui nesse amargo E a saudade que não dá trégua E quando eu acho que tô te esquecendo No outro lado encosta o carro E o desgramado já desce aumentando o volume E o ponto fraco é essa moda Que cê chegou tocando Veja se toca mala, moça Coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto Veja se toca mala, moça Coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto Mais eu devo Veja se toca mala, moça Coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto Veja se toca mala, moça Coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro Mais eu bebo Mais eu gasto Mais eu devo Tá ligando pro seu namorado E só tá desligado Tá errado, tá errado Sempre vindo achar de sumir Se é bom, toma cuidado Tá errado, tá errado Eu não quero estragar seu amor Quem sou eu pra julgar? Deus me livre Mas a prova dos nove É bom tirar Pegue o celular e ligue O número que você ligou Está fora de área Te traindo Deve estar te traindo Porque não larga logo e vem ficar comigo Eu tô só esperando a hora de você chegar Te traindo Deve estar te traindo Porque não larga logo e vem ficar comigo Eu tô só esperando a hora de você chegar Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Do jeito que você sonhou Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Do jeito que você sonhou Tá ligando pro seu namorado O sol tá desligado Deve estar te traindo Sempre lhe dá chá de sumiço É bom, toma cuidado Deve estar te traindo Eu não quero estragar seu amor Quem sou eu pra julgar? Deus me livre Mas a prova dos nove É bom tirar Pegue o celular e ligue O número que você ligou Está fora de área Ou... Te traindo Deve estar te traindo Porque não larga logo e vem ficar comigo Eu tô só esperando a hora de você chegar Te traindo Deve estar te traindo Porque não larga logo e vem ficar comigo Eu tô só esperando a hora de você chegar Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Do jeito que você sonhou Eu vou te dar amor 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 Do jeito que você sonhou Você é meu forrado ferroado que me cantou Olha o meu parceiro Ranieri de Terezina DJ Augusto Você é meu forrado ferroado que me cantou Reino de Sol e Milsk e Tretenimento Se forrando ferroado Falando de amor Solo Milsk Ser romântico às vezes ajuda Mas se peste os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas puxou a porta fechar Falou da minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até mexeu o mar Pra não ficar de vela Os quadro pés e tudo de água Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Ser romântico às vezes ajuda Mas se peste os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas puxou a porta fechar Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Mas puxou a porta fechar O Mariela O Mariela O Mariela O Mariela Aonde tem vaqueirada? O campeão das vaqueirada? O prazeroga O equidim da mulherada? Foi o Vaqueiro da Lua É o que eu cheguei ela sim Qual a opção que eu vou de câmbio pra sobe gostosinho Ele entering oина É o campeão da Vagueira É o Baqueiro da Lua Sou O queridim da mulherada? Eu Vou ser o Vaqueiro da Lua Aonde eu cheguei ela sim Qual a opção que eu vou de câmbio pra sobe gostosinho Vai! Eu tô no meio, eu sou vaqueiro Respeitado em todo lugar que chego Vou pra minha ralhugues puxando o meu paredão Eu e meu da pesteira e mais quatro mulheres Já amarram, perra alimentar Eu já mandei da doi e bota lá no caminhão Tem duas coisas que faço de corte Deixa o bacana, é derrubar o boi da boja Bota a mulher na cama Eu sou vaqueiro galã, o campeão das aqueiradas Eu sou vaqueiro galã, sou o querido e da mulherada Eu sou vaqueiro galã, e aonde eu cheguei é assim Fala, tô bom de caminhão e faço bem gostosinho Eu sou vaqueiro galã, campeão das aqueiradas Eu sou vaqueiro galã, o queridinho da mulherada Eu sou vaqueiro galã, e aonde eu cheguei é assim Fala, tô bom de caminhão e faço bem gostosinho Vai, vai Ele é seno rei trava na meia nele, rala lá do Magilvá É a dobra de irmão que respira pelo Magilvá É a dobra de irmão que respira pelo Magilvá É a dobra do Magilvá É a dobra do Magilvá É a dobra do Magilvá É Patricinha Vaqueira, essa gosta da boiada Amo um vaqueiro só por causa da pegada Já corre o gado e assistia a boiada Gostada e vaquejada e vaqueiro bom ela gosta Estourou o dia dele no vale Se a Patricinha Vaqueira não estourada de todo o Brasil É Patricinha Vaqueira, chegou da vaquejada Já até bota de melão, toda é quitada Puxando o paridão na sua caminhoneta Todo mundo já conhece E quando ela passa, os homens ficam parados O vaqueiro perde o boi, cai de cima do cavalo Ela é top de luxo, rainha da vaquejada Com ela não tem prescura É Patricinha Vaqueira, essa gosta da boiada Amo um vaqueiro só por causa da pegada Já corre o gado e assistia a boiada Gostada e vaquejada e vaqueiro bom ela gosta É Patricinha Vaqueira, essa gosta da boiada Amo um vaqueiro só por causa da pegada Já corre o gado e assistia a boiada É Patricinha Vaqueira, chegou da vaquejada Já até bota de melão, toda é quitada Puxando o paridão na sua caminhoneta Todo mundo já conhece Mas quando ela passa, os homens ficam parados O vaqueiro perde o boi, cai de cima do cavalo Ela é top de luxo, rainha da vaquejada Ela não tem prescura É Patricinha Vaqueira, essa gosta da boiada Amo um vaqueiro só por causa da pegada Já corre o gado e assistia a boiada Gostada e vaquejada e vaquejada e vaqueiro bom ela gosta É Patricinha Vaqueira, essa gosta da boiada Amo um vaqueiro só por causa da pegada Já corre o gado e assistia a boiada Gostada e vaquejada e vaquejada e vaqueiro bom ela gosta Ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, põe a filha de banqueiro Pois ela se amarrega a pegada do vaqueiro Ela só toma onde passa, anda de cavalo bom Já tem um bota de velão, tem um paredão de som Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha a Patricinha Vaqueira Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha a Patricinha Vaqueira Ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, põe a filha de banqueiro Pois ela se amarrega a pegada do vaqueiro Ela se amarrega a pegada do vaqueiro Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, põe a filha de banqueiro Pois ela se amarrega a pegada do vaqueiro Vai, 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 vai ver o vaqueiro Alô meu vaqueiro, marca a dele Meu vaqueiro Pereira Ela só toma onde passa, anda de cavalo bom Já tem um bota de velão, tem um paredão de som Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha a Patricinha Vaqueira Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha a Patricinha Vaqueira Ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, põe a filha de banqueiro Pois ela se amarrega a pegada do vaqueiro Ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, põe a filha de banqueiro Pois ela se amarrega a pegada do vaqueiro Oi, você é ferroado Cadê o cantor, ei Meu parceiro, velho de pausas Carlinhos de Vieiros Oi, você é banheiro do vaqueiro, meu Brasil É um ferroado Semana toda te liguei e não me atendeu Não tem mensagem no WhatsApp e não me respondeu Eu preocupado que fosse por aí Com as amigas, rapaz, ia se divertir Bateu fim de semana e deu saudade e me ligou Não atendi, meu amor Tava regulando o som, selando o meu cavalo Agora é minha vez, escuta meu recado Tô correndo, cara, tô correndo, gado As meninas topam, tão tudo aqui do meu lado O Whisky Red Bull é pra reputição Não brinca com o vaqueiro que fica na solidão Tô correndo, cara, tô correndo, gado As meninas topam, tão tudo aqui do meu lado O Whisky Red Bull é pra reputição Tô brincando com o vaqueiro e brincando a solidão Tô brincando com o vaqueiro Sucesso ferroado Meio pra zado, marcadeira, tamo junto Tchau, tchau, voz vaqueiro Semana toda te liguei e não me atendeu Mandei mensagem no WhatsApp e não me respondeu Tchau, 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 tchau Música 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 Segunda-feira eu começo Música 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 Eu jurei que nunca mais ia te procurar E me inventara E na minha vida pela vida Você ia me pegar E mesmo se eu morresse de saudade Pra você não ia voltar Música Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três Eu tomo o telefone, eu atendi a Eramens Dizendo que tava morrendo de saudade E sobrefeito da cachaça Eu não aguentei Olha o que a cachaça fez Fiz eu contar com minha ex Se aproveitou que eu tava sofrendo e me iludiu mais uma vez Olha o que a cachaça fez, fiz eu voltar com minha ex Noventa por cento foi culpa da pinga e os dez por cento foi de embriaguez Olha o que a cachaça fez, fiz eu voltar com minha ex Se aproveitou que eu tava sofrendo e me iludiu mais uma vez Olha o que a cachaça fez, fiz eu voltar com minha ex Noventa por cento foi culpa da pinga e os dez por cento foi de embriaguez Maredão do cumpadi, Maredão das primas, Maredão do ali Todo mundo tocando ferroado, meu mandor, meu parceiro, meu de ceguantes Para junir o CD de o Azeno, Blacks e Dennis A caixaça entrou errado Eu tô na ré, sacada, nada, mas já já eu dou um jeito Vou convidar os colegas, nós vamos pra uma bodega pra meter pinga no peito A cachaça entrou errado, eu tô na ré, sacada, nada, mas já já eu dou um jeito Vou convidar os colegas, nós vamos pra uma bodega pra meter pinga no peito E pinga em mim, e pinga meu, e pinga nela E pinga em mim, e pinga meu, e pinga nela E pinga em mim, e pinga meu, e pinga nela Para curar a ressaca, nós vamos tomar cachaça no patão na casa dela E pinga em mim, pinga nele, pinga nela E pinga em mim, pinga nele, pinga nela E pinga em mim, pinga nele, pinga nela E pra curar a ressaca, nós vamos tomar cachaça no patão na casa dela O dia amanheceu e nós aqui bebendo tudo doido por mulher E feita a casa dela, se o pai dela for zangado, nós vamos pro camaré E pinga em mim, pinga nele, pinga nela E pinga em mim, pinga nele, pinga nela E pra curar a ressaca, nós vamos tomar cachaça no patão na casa dela E pinga em mim, pinga nele, pinga nela E pinga em mim, pinga nele, pinga nela E pinga em mim, pinga nele, pinga nela E pra curar a ressaca, nós vamos tomar cachaça no patão na casa dela A cachaça entrou errado, eu tô na ré, sacada, nada, mas já já eu dou um jeito Vou convidar os colegas, nós vamos a uma modega pra meter pinga no peito A cachaça entrou errado, eu tô na ré, sacada, nada, mas já já eu dou um jeito Vou convidar os colegas, nós vamos pra uma modega pra meter pinga no peito Que pinga em mim, que pinga deu, e pinga nela Que pinga em mim, que pinga deu, e pinga nela Que pinga em mim, que pinga deu, e pinga nela Que pra curar a ré, sacada, nós vamos tomar cachaça no platão da casa dela Que pinga em mim, que pinga deu, e pinga nela Que pinga em mim, que pinga deu, e pinga nela Que pinga em mim, que pinga deu, e pinga nela Que pra curar a ré, sacada, nós vamos tomar cachaça no platão da casa dela O dia amanheceu, e nós aqui bebendo o futuro de uma mulher Em frente da casa dela, se o pai dela for zangado, nós vamos tomar paré Que pinga em mim, que pinga deu, e pinga nela Que pinga em mim, que pinga deu, e pinga nela Que pinga em mim, que pinga deu, e pinga nela E pra curar a ré, sacada, nós vamos tomar cachaça no platão da casa dela Que pinga em mim, que pinga deu, e pinga nela Que pinga em mim, que pinga deu, e pinga nela Que pinga em mim, que pinga deu, e pinga nela E pra curar a ré, sacada, nós vamos tomar cachaça no platão da casa dela Alô meu vaqueiro, meu amigar É o forte vaqueiro, meu amigar É campo maior Eu sou vaqueiro, corro no mato fechado Tenho um cavalo selado, guarda-pente e um jimão O coração apaixonado por alguém Que eu não digo nem por si, que é a minha paixão Se eu for pra vaquejada, o meu amor tá lá Cê tá pegado e foi, meu amor também tá Me disfarçada nele, eu chamo pra dançar Todo só coladinho pra ninguém desconfiar Essa menina é fina do fazendeiro Eu ganho um pouco de dinheiro, não dá pra dizer agora Quando for hora, vou falar com o pai dela Para me casar com ela e se não der, vamos embora Eu tô apaixonado e ela também quer Eu tô preparado para o que der e vier Eu já falei com ela, seja o que Deus quiser Ninguém vai proibir dela ser minha mulher No coração não é a gente que manda O danado se der bando e não tem como segurar E pode amar a filha do fazendeiro O deputado, o engenheiro, o prefeito do lugar Eu tava apaixonado, não tinha percebido Quando olhei pra ela, que fui correspondido Não tinha me lembrado que era proibido Agora tá sem jeito, namoramos escondendo Meu Raquel Pereira Eu sou disposto, coragem, tenho de sobra Eu sou papo a toda obra, na hora que procurar E pra brigar por um alvo que eu amo E é bobagem, não reclamo, sou difícil de arregar Eu estou trabalhando na vida de vaqueiro E sabe amanhã que eu seja o fazendeiro É só pro meu orgulho, que meu amor é verdadeiro Que amor de verdade não se compra com dinheiro Sou raquete e o cantor, você é meu ferroado Pego um boi, babilando ele pra um morão A mandado do patrão, fazendo o pedido dele Reencaro ele, jogo limpo, sem segredo E por que é que eu vou ter medo de pedir a filha dele? Eu vou ganhar dinheiro e com fé em Deus vou vencer Garando que não passo a filha dele sofrer Vaqueiro não desistir do trabalho porque Lutar por seu amor que também não quer perder Eu sou vaqueiro, corro no mato fechado Tenho cavalo selado, guarda pedido de mão E o coração apaixonado por alguém Que eu não digo nem por sim, quem é a minha paixão? Se eu vou pra vaquejada, o meu amor tá lá Se é na pega de boi, meu amor também tá E desfaçadamente, puxamos pra dançar Com o nosso baladinho pra ninguém desconfiar Alô, vaqueiro, meu Brasil É desse jeito que o ferro-á tá chegando Alô, vaqueiro, meu Brasil Você é meu porra do ferro, alívio, cantor Prepara a mutaria, prepara a troca, o rodo de céu Vai, vai Alô, meu raqueiro, perfeito É teu virgo, vem, meu amor Eu já estou fazendo um ano que você, meu bem Tá vindo me deixando aqui sem ninguém Fracado no mato da desilusão Você disse que voltava, mas nunca voltou Falou que me amava, mas me encantou Deixando ferido meu coração Quando quiser voltar Pode me telefonar E eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Quando quiser voltar Pode me telefonar E eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Será que você não lembra Dos nossos carinhos Daqueles abraços Com tantos beijinhos E daquela blusa Que eu fico aqui Aquela rosa vermelha Que você me deu Já descoloriu E emulcheceu Porque também sente saudade de ti Quando quiser voltar Pode me telefonar E eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Quando quiser voltar Pode me telefonar E eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Isso é pra julgar do coração Da vaqueira Mulher malvada Mas julgar do coração Desvaqueira É só dar aqui a cara Do meu compositor Meu pai vaqueiro Meu vaqueiro É só dar aqui a cara Começou aqui, seu menino Vai, vai Comprei carro importado Cavalo de um milhão Já estão me chamando De vaqueiro, hostitação Whisky, Red Bull Lopadinho de mulher Com você de dinheiro Chega a gata que eu quiser Quando eu não tinha nada Você não me olhava assim Passava rebolando Tirando roupa de mim Chegou a minha melhor Por eu ser um simples vaqueiro Falou que pra casar Só queria um fazendeiro Mais uma cartelinha Retomeu o meu problema Eu tive fé, apostei Ganhei na merda Sem dar Eu comprei carro importado Cavalo de um milhão Já estão me chamando De vaqueiro, hostitação Whisky, Red Bull Lopadinho de mulher Com você de dinheiro Chega a gata que eu quiser Comprei carro importado Cavalo de um milhão Já estão me chamando De vaqueiro, hostitação Whisky, Red Bull Lopadinho de mulher Com você de dinheiro Chega a gata que eu quiser Um sapala, mulher Agora o jogo virou Sou eu que não te quero Só pra lá, mulher E agora o jogo virou Já se larga do meu pé Só pra lá, mulher Só pra lá, mulher Agora o jogo virou Sou eu que não te quero Só pra lá, mulher Só pra lá, mulher Agora o jogo virou Já se larga do meu pé Eu sou, senhora, sou Você até voado que eu cantou É só música Quando eu não tinha nada Você não me olhava assim Passava rebolando Tirando vontade em mim Reborrava a vida Por meu ser um simples zagueiro Falou que pra casar Só queria um fazendeiro Mais uma cartelinha Resolveu os meus problemas Eu tive fé, apostei Criei na Mega Senna Eu comprei carro importado Cavalo de um milhão Já estão me chamando Divadeira expectativação O Whisky Red Emburro um lotadinho de mulher Com doce de dinheiro E a gaga da que eu quiser Só pra lá, mulher Só pra lá, mulher Agora o jogo virou Sou eu que não te quero Só pra lá, mulher E agora o jogo virou Já se larga do meu pé Só pra lá, mulher Só pra lá, mulher Agora o jogo virou Sou eu que não te quero Só pra lá, mulher E agora o jogo virou Já se larga do meu pé Agora cê vem Agora cê me quer Só que o vaquinho Tá estourado Chora pra quê, grana? Mas cara, vontade Vai ficar querendo, viu? Mas tampouco eu meio Carregado de mulher Isso é meu forró do ferro Olha que o cantor Pelo meu parceiro Mas valeu Segura o vaquinho Todo paredão forrozeiro Gosta de passar o som É tal caixa na cara Feta que tá bom E a banda é forrozeira Essa banda tem pegada Eu quero ouvir O som da caixa na cara Todo paredão forrozeiro Gosta de passar o som É tal caixa na cara Feta que tá bom E a banda é forrozeira E tem pegada Eu quero ouvir O som da minha senhora Todo paredão forrozeiro Gosta de passar o som É tal caixa na cara Feta que tá bom E a banda é segura Essa banda tem pegada Eu quero ouvir O som da minha guitarra Todo paredão forrozeiro Gosta de passar o som É tal caixa na cara Feta que tá bom E a banda é forrozeira Essa banda tem pegada Eu quero ouvir O som do meu contrabaixo Todo paredão forrozeiro Gosta de passar o som É tal caixa na cara Feta que tá bom E a banda é forrozeira Essa banda tem pegada Eu quero ouvir O som do meu contrabaixo Vai, 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 vai Todo paredão forrozeiro Gosta de passar o som É tal caixa na cara Feta que tá bom E a banda é forrozeira Essa tem pegada Escuta e cê vai, vai Oi Cê tá bom E a banda é forrozeira E os meninos É o meu contrabaixo Todo paredão forrozeiro Gosta de passar o som É tal caixa na cara Feta que tá bom E a banda é forrozeira Essa banda tem pegada Eu quero ouvir O meu lego na bandeira Todo paredão forrozeiro Gosta de passar o som É tal caixa na cara Feta que tá bom E a banda é forrozeira Essa banda tem pegada Eu quero ouvir O que é que chanta o chão do foco Vai Todo paredão forrozeiro Gosta de passar o som É tal caixa na cara Feta que tá bom E a banda é forrozeira Essa banda tem pegada Eu quero ouvir O naminho na guitarra Todo paredão forrozeiro Gosta de passar o som É tal caixa na cara Feta que tá bom E a banda é forrozeira Essa banda tem pegada Eu quero ouvir Bota esse baixo na cara Todo paredão forrozeiro Gosta de passar o som É tal caixa na cara Feta que tá bom E a banda é forrozeira Essa banda tem pegada Eu quero ouvir O som do meu teclado Todo paredão forrozeiro Gosta de passar o som É tal caixa na cara É tal caixa na cara E a banda é forrozeira Essa banda tem pegada Eu quero ouvir O som do meu teclado É tal caixa na cara Todo paredão forrozeiro Gosta de passar o som É tal caixa na cara É tal caixa na cara E a banda é forrozeira Mas a banda éúscula E a banda é forrozeira E a banda é forrozeira É tal caixa na cara É tal caixa na cara É tal caixa na época E a banda é forrozeira Essa banda tem pegada Eu quero ouvir Isso é ferroado e pio cantor Só sabe o que entretenimento Meu raqueiro vem aqui no rato A CIDADE NO BRASIL